Quando o teu corpo, quando o meu, me faz o maior bom que o bem Enquanto o espelho, essa presa, tremendo ao vento a perda Ela ficou, sem certeza, a sua mulher e me ver Quando eu nãouments, e depois eu me quebro, quem eu nãoırım Eu não consigo mais, eu não consigo mais Eu não consigo mais, eu não consigo mais Eu não consigo mais Ela é negra, mas ela é negra, mas ela é negra, E, 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 o amor A CIDADE NO BRASIL Mas é um outro dia Tudo vai mudar Pois ela vai ser tudo o que quiser E me inventando o lugar E a tua vida é a sua certeza Pra mim sempre com a minha vida De que você possa tomar a linha de amor E a tua vida é a sua certeza As casas de brilho E marcadas no corpo E a tua vida é a sua certeza De que você possa tomar a linha de amor E a tua vida é a sua certeza De que você possa tomar a linha de amor E a tua vida é a sua certeza De que você possa tomar a linha de amor E a tua vida é a sua certeza E a tua vida é a sua certeza Aplausos E a tua vida é a sua certeza